Obrigado. Eu não tenho nada, isso é o que eu tenho. Nós nos levantamos sem comer, sem comer. Isso é duro, isso é forte. Mas eu pedo a Deus que me dê fortaleza. Que me dê fortaleza porque tenho que aguentar. E estou com um Deus grande que não me desampara nem de dia nem de noite. E eu dou graças a Deus por esses filhos tão bons que me deu e meus filhos. Estava enferma, minha filha enferma, para comprar uma pastinha. Não estou chorando porque estão vocês aqui. Não estou dizendo a própria verdade. A verdade. Minha filha enferma e às vezes vomitando porque não tínhamos com o que comer. E ela dá a jaqueca quando não come. E eu chorando, aclamando a Deus para que ela se cure. Porque não temos pastinha para nenhum caso. Para nada. Para nada. Para nada. De verdade lhe digo sinceramente Não tenho esperança de que isto vai se acomodasse Jamais Jamais E aquela brujita é uma muñequita com vidora bebe